Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Kingdom Hearts 3 Eu estou esperando por isso É bem desanimado Cláudio Aqui nós vamos Eita, será que tem alguma fase especial? Espero que não. Ah, que pena. Mano, você acabou de ter um golpe que era indesviável. É sério isso? Literalmente, acabou de sair de um golpe que não dá pra gente parar. Eita. Eita. Oh, eu estou fazendo mais rápido que eu posso. Isso. Toa gatilho! Destrói! Too slow, too slow. Ah, legal. É impossível desviar, dependendo do ângulo que ele tiver. Que legal. Vocês não acham da hora, algo assim? Ah, sério? Você não é nada. Vamos ver se ele toma dano, ele não toma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foda-se. Combo infinito. Tipo, ok, é. É, porque não seria uma boa ideia dar mais um combo infinito para o boss. Vamos lá. 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 Eeeeeeeeee Eu vou correr do mesmo jeito Mano Mano, sai seu demônio É, foda-se Foda-se Simples assim Eu morri mais uma vez e vou simplesmente Isso, isso Combo infinito, por que? Porque foda-se Porque não seria, né Não consegui acertar um combo nele até agora Meu Deus Sim Você deseja Pega isso Hum Hum Ok Posso defender? Vem isso ai não Vazio Ok É um jeito É um jeito Não, né É um jeito Descubes Descubes Vem Vem Vai Vem Com É um jeito Tivindo 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 Ok... Ok, peguei E aí 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 Mano, esse negócio é tão Idiota Cara Mano E aí E aí E aí E aí E aí Mano, ele não quer deixar eu chegar no chão, velho Mano, ele não quer deixar eu chegar no chão, velho Mano, ele não quer deixar eu chegar no chão, velho Mano, ele não quer deixar eu chegar no chão, velho Por aqui! Por aqui! Que o bichão... Ah, não deu tempo? Sério? Enfile! 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 Back at ya! Dark times ahead! Não deixe ele escapar! Enfile! 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 Es malvite! Tchau, tchau. 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 E estar recebendo as datas do ação e sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá clacolada lá. Mas é isso então, galera, valeu, fui.